Ué, você não tinha falado no outro bloco que a gente tinha agora, ia falar sobre a saúde? Ah, tudo bem, e foi um final de semana aí marcado com inaugurações, né, com várias inaugurações em prol da saúde aqui na cidade. Essas inaugurações foram o Poço Petrina, o CAPS-2 e a hemodinâmica do HCL. Vamos acompanhar essa matéria a partir de agora aqui no programa Mão Amiga, né Maria? Nós queremos convidar o doutor Antônio Jorge, o doutor Luiz Prata, o prefeito maior do senhor Renato Sérgio Mandon, acompanhando o vice-provedor do Hospital César Leite, Fernando Zé de Lima, doutora Lucie, a Márcia, a Márcia, a Márcia Miúva, o nosso conselheiro do Hospital César Leite, a Márcia Filha Deste, para disserarem a placa inaugural que marca a inauguração desse serviço e a homenagem a este conselheiro e a todos os conselheiros do Hospital César Leite. Falou. É um sonho que se tornou realidade, tudo isso graças à nossa equipe de trabalho, graças aos nossos colaboradores e aos nossos colaboradores na política, na Secretaria de Saúde e junto com o nosso secretário do Estado de Minas Gerais. Vocês estiveram envolvidos bastante mesmo nessas obras e não é fácil tudo isso, né, Fernando? É, a nossa diretoria, os nossos colaboradores não estão medindo esforços para o melhor, para a saúde da nossa região e do Hospital César Leite. A Hemodinâmica vai poder atender melhor toda a comunidade? Totalmente, esse é o nosso sonho, de oferecer o melhor trabalho a todos os nossos usuários. Temos aqui em Manhã Sul um verdadeiro polo regional de saúde, né, nós temos um hospital muito potente, que é motivo de orgulho para a região, uma rede na média complexidade que cada vez se estrutura mais. Hoje estamos aqui inaugurando o CAPS, a D, já temos um CAPS tradicional, projeto de um CAPS infantil. Estivemos inaugurando mais uma unidade básica de saúde, trazendo conforto para aquela população que agora tem uma unidade no seu bairro. E na visita ao hospital identificamos muitas possibilidades de parceria. Nós estamos, vamos advogar fortemente junto ao Ministério da Saúde o credencialmente em alta complexidade da área de trauma, da área de ortopedia, da área de neurocirurgia. Inauguramos com muita satisfação a hemodinâmica, que não está credenciada ao SUS, também vamos reivindicar esse credenciamento junto ao Ministério da Saúde, já que todos os equipamentos de alta complexidade dependem do credenciamento do Ministério. E esperamos em breve voltar aqui com outras agendas de trabalho. Uma questão muito relevante e a se saudar também é a nossa autorização para que o hospital possa apresentar um projeto de expansão do hospital, criando mais 40 ou 50 leitos, tudo isso de forma a dar uma maior agilidade no atendimento e maior conforto para a população. A hemodinâmica é um marco que o hospital César Leite conseguiu aqui para a nossa região, para podermos dar o de melhor aos nossos necessitados. Graças a Deus estão chegando boas notícias para um empreendimento maior para o hospital César Leite, mais leitos, anel natal e outros projetos estão chegando. Estamos liberando uma ambulância, estamos liberando esse compromisso da expansão do hospital, estamos assumindo o credenciamento, o advogado desses credenciamentos. A unidade que nós visitamos precisa de um mobiliário mais adequado, uma unidade nova, também já liberamos o recurso hoje para a aquisição desse mobiliário. E é preciso destacar que nós temos limites financeiros, a administração pública, como de resto, ela tem que ser muito zelosa com a questão do equilíbrio financeiro. Isso não é diferente na área de saúde, ainda mais na saúde, que somos premidos por tantas necessidades. São três acontecimentos importantes na nossa cidade e que isso vai trazer grandes benefícios, não só para a maior sul, mas para toda a região. Dinheiro sempre vem atrás de bons projetos, de bons projetos e eu acho que aqui existe uma equipe competente. Na área de saúde nós contamos com um parceiro, o secretário municipal de muita competência e eu tenho certeza que os recursos continuarão chegando, porque aqui há capacidade também de elaboração dos projetos. A gente tem que agradecer muito a Deus, que nos deu muita força durante todos esses anos para poder ver essa realização ser feita. Temos que fazer um agradecimento muito grande ao empresário Pachá, que colaborou demais com essa comunidade, porque esse terreno era dele. Quantas doou o terreno para a construção da creche, doou parte do terreno para aumentar a medida que nós precisávamos para a construção do postim. Então, quer dizer, a diretoria que trabalhou comigo durante esses anos, todos, o Valdeci, o Edmilson, o Zé Carlos e várias outras pessoas. Então, hoje, a alegria que a comunidade está tendo foi diante de tudo isso, todo esse conjunto de pessoas. E no final, com o Renato, também entrando com a colaboração, a Prefeitura de Manhã Sul. E aí, hoje, nós podemos ter essa obra aí, que é de grande alegria para a comunidade do bairro Petrinha. Acho que a comunidade ganhou mais um presente. A Prefeitura está de parabéns. A comunidade está de parabéns, porque eu acho que é uma coisa que é para atender o bem do pessoal aqui da região. É isso aí. Está ótimo. Maravilha. Como você avalia essa estrutura, todos esses profissionais que agora passam a atuar na questão da saúde? É de extrema importância uma resposta efetiva do poder público da região e do município para enfrentar essa questão tão dramática, esse flagelo, que é o uso de indevíduos de álcool, crack e outras drogas. E essa é uma resposta efetiva do município, que não só contribui para ajudar na população do município, como também de toda a micro região de Manhã Sul. Porque é um serviço que será voltado não só para os cidadãos do município, como de toda uma micro região, ou seja, dando uma resposta a essa angústia da sociedade local, municipal, mas também regional. Essa época, Petrina, foi uma colaboração, tanto minha na presidência da Câmara Municipal, como os senhores vereadores, que arrumamos uma parte da verba da Câmara para poder construir aquela unidade. E está realmente dentro do bairro onde a gente reside. Quanto ao Hospital Cesar Leite, já é um carinho mais à parte. Nós estamos no conselho do hospital desde 1972. Ali já passamos pela secretaria várias vezes, pela vice-provedoria, pela tesouraria, acompanhando vários vice-provedores e provedores. E voltamos mais há seis anos atrás como tesoureiro outro e a ver do hospital, já para o terceiro ou quarto mandato. E ali tivemos a oportunidade de ajudarmos a implantar, junto com a diretoria, o conselho fiscal e deliberativo, essa unidade da hemodinâmica. E diga-lhes passagem também, lembrando agora de fatos, nós já implementamos também como tesoureiro a questão do novo prédio para a construção de uma nova unidade do hospital, de novos atendimentos. E hoje, o CAPSAD, como vereador, nós incentivamos, fomos um dos responsáveis também. E alegria maior ainda de ser prefeito de Mano Azul, exercendo o mandato nesse momento, por força da justiça, inauguramos uma obra que vai trazer um benefício a toda a população da região. Para a comunidade, para a nossa cidade, é uma coisa muito importante, principalmente esse CAPSAD, onde vai estar tratando álcool e drogas, e que nós temos uma deficiência muito grande nesse tratamento. E com certeza, você está saindo à frente com mais essa unidade de saúde criada aqui. E mais coisas boas virão por aí, pelo que o secretário de saúde hoje pronunciou no momento das suas falas. E também, a gente tem que estar parambilizando todas as pessoas, principalmente o doutor Luiz Prata, que é um excelente trabalho à frente do secretário de saúde. E com certeza, nós vamos continuar melhorando cada dia mais, fazendo esses PSF que ainda fábricas nos distritos. A diretoria do Hospital Sazalete já não administra sozinha. Ela administra com uma equipe de várias pessoas, assumindo seu cargo, com várias situações administrativas. S.S. Petrina abriu... Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. É isso aí, bacana. Isso é importante, senhorinha. A gente mostra aqui tudo de bom que acontece na cidade. A gente faz questão de mostrar também. E aquilo que não valeu a pena, a gente mostra para ver se as pessoas que estão à frente desses trabalhos possam brigar mais e fazer com que as coisas estejam acontecendo, principalmente em prol da comunidade. E parabéns às pessoas que estiveram envolvidas aí nesses trabalhos, nesses projetos, porque tudo isso vai beneficiar a nossa população. Saúde é o que interessa, você disse, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa.